Na aula de história de hoje eu vou falar como se desenvolveu a cenografia a partir do teatro grego e como foram dadas algumas das soluções cenográficas para o desenvolvimento dele durante esse período. Vamos começar de uma tacada só? Oi, oi, meu nome é Marcos, obrigado por estar aqui assistindo a aula de hoje e vamos começar. Como vocês já perceberam, o teatro grego acaba sendo baseado na mitologia grega, né? Boa parte das peças encenadas no teatro eram histórias mitológicas, que querendo ou não na época eram contemporâneas, que foram escritos naquela época, de alguns dos principais, hoje considerados maiores dramaturgos, né? Do antigos. Por ser histórias gregas, as histórias mais conhecidas sempre envolviam os próprios deuses e a maior problemática que eles tinham no ambiente onde eram feitas essas apresentações era mesmo o distanciamento entre onde acontecia a cena até o espectador, que você tinha uma distância muito grande e naquela época, como a gente já até falou na última aula, não existia uma aparelhagem onde facilitavam essa visualização do que estava acontecendo longe. A critério de comparação, por exemplo, a maioria dos shows hoje... Estou falando de show de artistas, tá? Não estou falando de teatro. Acontece em arenas, que normalmente comportam entre 20 e 30 mil pessoas. Algumas comportam menos, mas vou pegar essa daí como base. Mas dentro dessas 20 mil, 30 mil pessoas, o que nós temos? A plateia, que normalmente é onde fica a maior parte do público, o público massarocado, vem do show, e o restante do público ficam distribuídos na arquibancada, onde você tem até um certo conforto, digamos. A gente pode dizer que o teatro grego comportava uma média, vai, de 15 mil pessoas, e no teatro de Dioniso, que falamos na última aula, era uma média de 17 mil pessoas. Só que todas elas distribuídas em arquibancadas. A gente não tinha a plateia para ficar sacotovelando. Como primeira solução adotada para resolver, de certa forma, esse problema de distância, foram começados a utilizar as máscaras gregas, que eu já mostrei na última aula. São máscaras com o dobro do tamanho da face de uma pessoa convencional, de um adulto, e com as expressões que você estava querendo passar em cada uma das cenas. Isso daí já ajudava você a identificar que tipo de peça que estava passando naquele momento, por exemplo, se era um drama, se era uma comédia, se era uma tragédia. E também as vestimentas largas, grandes e coloridas, que isso daí ajudava muito na visualização de quem eram as personagens. E as plataformas que eram utilizadas nos pés dos atores, que davam uma grandiosidade ali na pessoa que estava interpretando e ajudava a transformar meio que um gigantismo para você ter uma visualização um pouco mais tranquila. Então acabava que se tornava um homem gigante, interpretando um personagem no meio do palco. Além disso, surge por esse período também uma das maiores e mais famosas interferências na narrativa. E eu acredito que uma das mais emblemáticas também no teatro, tanto no teatro quanto no cinema, série, em qualquer meio de produção visual onde tem uma narrativa. Que é hoje considerado, digamos que um problema, mas na época era algo esperado ansiosamente por todo o público, que é a máquina dos deuses. Que no caso, como nós estamos contando histórias no teatro grego de intervenções divinas e deuses, isso era algo de acontecer e era o ápice da própria história. No nosso caso, a gente já pode chamar de Deus Ex Machina, que é muito mais tratado como uma preguiça de roteiro para a solução de um problema que normalmente ele atinge proporções que fogem do controle da produção e com o tempo hábil que tem para poder solucionar esse problema, que normalmente você teria um tempo um pouco maior para chegar àquela conclusão de uma forma coerente. Isso não existe, esse tempo, o que acaba acontecendo é ali o nosso famoso Deus Ex Machina, onde alguma coisa de fora intervém no que está acontecendo e traz uma solução do nada e acaba as histórias. E isso, querendo ou não, é um ponto muito negativo para toda e qualquer produção visual. Mas no teatro grego, essa intervenção divina era o ponto alto da apresentação e esperado por todos, onde essa intervenção vinha literalmente carregada por cordas ou andaimes no meio de uma ação onde já foge do controle do homem e cabe a solução a um Deus. E quem não queria ter uma intervenção divina naquela época, com problemas como fome, pestes, miséria, doença, ou ainda, no caso, simplesmente você está enfrentando um minotauro, um cachorro de três cabeças, algo meio corriqueiro, assim, daquela época que aconteceu com muita frequência. E aí só uma solução divina. E naquela época, a mitologia grega, ela vinha para tentar explicar para as pessoas coisas que fugiam do nosso controle. Então, eles criavam uma história para poder contar aquilo. E, de certa forma, muitas delas foram solucionadas pela ciência, eu ia falar pelas doenças, não pela ciência, e outras por surgimento de novas religiões, com novas demandas de explicação, e querendo ou não, ainda é utilizado muito o só Deus sabe, quando a gente não tem explicação para alguma coisa, meio que vem daqui também, onde a gente não consegue mais ter uma explicação. Então, só os deuses que vão saber explicar para a gente ou resolver esse problema, já não cabe mais a mão do homem. E nas peças de teatro, eles levam isso ao pé da letra, já não cabe mais ao homem solucionar, então vem aqui o Deus e resolve esse problema com a sua magiquinha para poder, né, suprimir a necessidade do homem naquela época. de, no caso, o problema do Minotauro ou do Cachorro de Três Cabeças. Com o passar do tempo no teatro grego, a gente já sabe que a presença desse Deus era esperada e ele tinha que acontecer, porque senão aí virava literalmente uma tragédia a peça. Começa uma corrida para ver quem aparece melhor, né, qual Deus aparece do jeito melhor, quem desenvolve uma tecnologia melhor para solucionar esse problema de como ele aparecer e de uma forma mais surpreendente do que a outra. E é o que eu vou tentar mostrar para vocês no próximo aula, trazer algumas composições de como que eram feitas. Aí eu vou fugir um pouco do teatro grego, eu não vou... O foco ainda vai ser ele, né, que a gente vai continuar essa... Eu quero continuar de uma forma cronológica essa aula, mas eu vou mostrar soluções que foram dadas para a aparição desses deuses em outros períodos da história do teatro. Para a gente ter um... Uma linha do tempo da construção de deuses, no caso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês estão curtindo, por favor, compartilhem com alguém que pode gostar do material ou das aulas. Podem usar o material onde vocês quiserem, eu não me importo. Se puderem, só me marquem onde vocês estão apresentando eles. Qualquer dúvida, podem mandar aqui no YouTube ou me mandar por e-mail. Não, acho que meu e-mail não está linkado aqui, mas pode me mandar no YouTube que eu leio e respondo, não tem problema. Por enquanto, eu vou deixar a minha linha de contato do Instagram aqui, mas eu aviso vocês que eu estou sem o Instagram durante um tempo, não vou utilizá-lo, só vou entrar bem de vez em quando. Então lá pode ser que eu demore um pouquinho para responder. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, façam aquele processo básico de quando você curte alguma coisa que você está vendo e qualquer dúvida, estamos aí. Muito obrigado por ter assistido a aula de hoje e tchau, tchau, até mais.